Minha gente, vamos fazer uma salada de frutas, gatas, aqui comigo. Eu ia já era pra ter feito há muito tempo, sabe? As frutas já estavam ali, já. Querem ficar ruim. Olha a banana como já tá ficando pintada. Deixa eu ver. Uma moda bem, minha filha. Vou começar cortando o quê, minha? Vamos começar por aqui, né, minha gente? Pela maçã. Agora essa mosca me brudindo, me dá uma raiva. Eu já lavei tudo, minha filha, aqui as frutas. Vou botar com casca e tudo, né? Vocês tiram a casca pra poder fazer, ou vocês botam com casca e tudo. Vou fazer aqui mesmo, ó. Cortando diretamente na vasilha, mais rápido do que me juro. Não gostei, não terminei. Vai demorar um pouquinho, viu? Peguei uma facinha menor, minha filha, porque senão ia demorar mais. Já cortei a maçã todinha, minha filha. Ela tá começando a ficar preta. Era pra ter cortado a maçã por último. A maçã e a banana, né? Que é os que ficam pretos. Agora, minha filha, o mamão, ele tá bem maduro. Mais um pouquinho ela apodrecia, né? Mas eu ia comer ele hoje de qualquer jeito. Mesmo que eu não fizesse essa lá de fruta. Ai, minha gente. Parece que eu botei muita maçã, duas maçãs. Foi muito, né? Olha, tu não vê nenhuma, moscas. Eu tô aqui, minha gente, dribando as moscas. Pra chegar perto, eu boto ela pra correr. Essas bexigas. Não deixa em paz nenhum. Se dá, não vê tanto. Olha, minha filha, como tá madura. Chega a tá mole. E eu ainda quero, minha gente, fazer um encante, viu? Porque eu tava fazendo um vídeo... Eu tava fazendo um vídeo, minha gente, que eu precisava... Cortar as verduras, né? Pra poder inaugurar a faca. Essa faca aqui. É enorme, minha filha. Aí, o que que acontece? Eu tive que cortar a verdura pra inaugurar a faca, né? Aí a verdura tá ali, cortada. Aí eu digo, agora eu vou ter que fazer uma cama. Já vou fazer uma cama. Mas pelo menos já tá tudo cortado. Só agora cozinhar... É... Como é que se diz? O frango, né? Tudo misturado em bolado. Comigo é assim. Comigo de magna. Comigo é assim. Vou pegar essa pontinha aqui. Colocar um limão aqui, minha filha. Pra não deixar ficar preto, né? A... A banana... E a maçã, né? Minha gente, senão fica preto. Se não botar limão. Colocar logo o limão todo, minha filha. Liguei assim. Vai ficar azeita. Mas eu vou colocar um pouco de leite condensado, minha filha. Eu achei que... Que é isso. Eu nunca vi salada de fruta sem leite condensado. Não dá roto, não. Tem jeito que bota... É... Como é o nome? Mel, né? Mas eu acho que nem a mesma coisa não, minha filha. Deixa eu mexer aqui... Pra misturar esse limão. Espero que não fique preto. Porque essa salada de fruta, acho que ela dura dois dias ali na geladeira, né, minha gente? Será? Que dura dois dias ali na geladeira. Agora eu vou tascar as uvas. Essas uvas aqui, minha gente, elas são caroços. Vou tascar, minha gente. Só um pouquinho. Não vou botar muito, não. Porque eu não posso, né, minha filha? Colocar muito. Eu vou colocar só um pouquinho. Se fosse antigamente, eu vou botar a metade desse bicho aqui todinho, filha. Vou mentir. Ficar só um pouquinho. Só pra dar aquele gostinho também. Docinho, né, minha filha? Salada de fruta sem... Sem leite. E aí dá. Se eu for comer, se quiser botar linhaça, é bom também, né? Colocar a linhaça por cima. Se eu for comer, eu boto só no meio. Não vou botar aqui dentro, porque vai que os outros não gostam. E aí a minha maguila, né? Aí eu vou botar linhaça só no meio. Já vou já botar meu copinho aqui. Linhaça. Linhaça. Não é linhaça, não, minha gente. É chia. Misericórdia. Vou botar linhaça aqui, meu Deus. Não sei se fosse uma linhaça, é farinha, né? Mas a minha que eu tenho a linha farinha, não. A minha é coisa de passarinho mesmo. Parece mais comida de passarinho. Colocar só um pouquinho. E pronto, minha filha. Tá pronto, minha saladinha de fruta. Vamos provar, parece que fica com azedo, por causa do limão. Essa armosca não consome, minha gente. Leva a malha de condensado. Olha, não vou botar, não. Eita mosca triste, meu Deus. Ainda agora, teve um que quase entrar no meu ouvido. Vamos fazer essa canja, minha filha. Mais rápida do que ele gelo. Eu sei que vocês gostam que eu cozinhe aqui, né, minha gente? Ó, coloquei aqui esses vidros, não foi? Agora eu vou colocar ele no fogo pra poder sair lá. Isso aqui é a verdura, minha gente. Porque eu disse a vocês que eu tenho deixado na água já cozida. Eu precisei fazer um vídeo, né? Aí tive que cortar a verdura e ficou ali meio. Agora eu vou cortar aqui essa cebola. Tomate, pimentão, pimenta de cheiro. E alho, que não pode faltar. Olha a mosca que não vem de ano. De noite, minha filha. Ainda tem mosca por aqui, que já tá escuro. Eu tô dizendo de usar três dito de alho, minha gente. Agora, minha filha, já cortei ali. Vamos, cadê o sal? Então, eu ia machucar o alho. E vai machucar o alho com o sal. Mas o sal tá lá no armário. Tô previsível de pegar. Vamos ver se ele fica aqui, dá, minha filha. Vou acumelar o alho no sal. E sair fazendo assim, ó. No instante eu machuco. Mais rápido do que ligeiro, minha filha. Um, dois, três. Eu já terminei. É rápido demais, ó. Pronto. Agora é só dar um reajuste aqui. Aonde não machucou direito. Pronto. Coentro. Já tá ali congelado já. Eu só vou botar por último. Coentro, minha gente. É a simpatia, né? Você sabe, né? Só esperar o frango assar agora. Pra poder colocar assim. Mais rápido do que ligeiro, minha filha. Eu deixei aqui no fogo alto. Pode ver se ela já deu uma douradinha. Vocês estão vendo aí, minha filha? Já deu uma douradinha bem massa aqui. Tem até um teste aqui. Aí eu vou tascar aqui o alho e a cebola, né? Pra poder refogar primeiro, pra depois tascar esse isopo ali, né? Já deu uma refogada aqui bem rochedo, minha filha. Agora eu vou tascar. Pimentão, pimenta de cheiro, tomate. E os temperos, né? Não é meu jeito também. Vamos ver o que eu vou colocar. Vou colocar com um pouquinho de temperatura. A páprica decimada. O cuminho da minha filha. E esse cuminho é pimentado, né? Eu vou colocar o bife rebe. O bife rebe é pra carne. Ai! Eu vou tascar também, minha filha, um pouquinho de sal. Porque eu não coloquei sal nesse frango não, né, gente? Agora eu vou passar a verdura que eu vou cozinhar. Esse frango junto com as verduras aqui. Maguila chegou, minha gente. Estão ouvindo aí a zoada agora? Já vai! Deixa eu ir lá, viu, portão. Aqui é um caso sério, viu, minha filha? Pirulito, não pode ver um portão aberto, viu? Porque ele quer correr pra ir brigar com outro cachorro que fica ali na frente. O bicho é safado até dizer baixo esse cachorro. Eu tava tentando esperar, fez bem, sabe? Isso aqui vai demorar muito, minha filha. Não vou esperar mais não, vou botar agora. Vou deixar cozinhar. Eu ia tascar o arroz também, só que aí eu desisti. Porque o arroz que eu vou botar é aqueles arroz branco. Quebradinho. Pra não ficar muito, né, mole. Vou deixar cozinhar aqui. Depois eu boto o arroz. Aqui na pressão. Oxe, cadê a borracha? Apoio, não ia pegar a pressão. Não ia pegar era nunca, minha filha. Sem a borracha. Agora sim. Esperar, minha filha. Agora fizemos uns 15 minutos. Chegou o exterminador de mosca. Até que fim, né? Tava esperando você chegar pra isso. É. Ó, uma aqui, ó. Impossível pra isso, né? Não, isso é pra um monte de coisa. É pra isso também. Porque meu filho, hoje quase um entrava no meu ouvido. Ah, mata tudinho, não deixa nenhuma. De pouca recompensa. Depende. De que? Da recompensa que você quer. Você já chega já que foi a saliência, né? Essa foi a recompensa que eu quero. Minha gente, a canja já ficou boa, viu, gato? Tava esperando a pressão sair sozinha. Porque eu tava fazendo outras coisas ali. Aí eu digo, vou esperar sair sozinha. Vou botar arroz branco, minha gente. Tem mais ou menos uma xícara, eu acho, aqui, de arroz branco que eu lavei. E vou tascar aqui. Um pouquinho de água. E a simpatia que eu disse a vocês que eu ia colocar aqui é o pôr. Será que tá bom de sal, minha gente? Vamos ver, né? Vamos só esperar esse arroz cozinhar e pronto. Ó, ó. Ó, meu pratinho, minha filha. Chega se eu tô do osso, ó, é. A carne. Uh, que delícia, minha gente. Até agora, ó. Eita, nem pesa, pesou. Aqui, tá lá que te dá, meu filho. Tá certo. Tá assim. Ah, tudo bem. Eu não botei nenhuma... O cabelo enrola sua meta do jeito que tu quer. Tu quer dizer que eu tô enrolando minha meta, é? Tá. E tu, não vai pesar lá também? Aham, lá te dá, ti. Não disse aí. Pode, né? É. Ô, Chico, você tá olhando, você tá medindo, né? Ele quer botar no mesmo tanto que eu. O que é que o Maguila tá apontando, né? Tu tá apontando o quê, tu? Eu vou sair mais belga. Tu vai sair mais belga. Tu tá doido pra belga brigar, né? É isso que tu tá. Tu tá querendo que belga arruma uma briga, né? Ô, belga, tu como que não tá? Tu é cavalo, é. O outro parceiro chega aí... Ficou bestinha que nem tua mãe foi. Ficou bestinha que nem tu. Tá comendo cavalo. Mas volta o cachorro pra dentro. O outro parceiro dele chega já e botar ele pra correr, isso. É. Não é acostumada a ser assim, né? Não sabe nem o que fazer. Se fosse o Scooby já tinha esse danado, né? Ah, se fosse o Scooby não tava aí, não. Se fosse o Scooby já tinha, já vinha amanhã. Já! Deixe! Olha o outro. Já correu. Deixe! Ele chega pra minha carreira da Goto, branquinho, pra pagar ele, olha como ele fica. Tu gosta, né? Que isso, hein? Que isso, hein? Beijo cachorro, rapaz. Tu gosta, né? Do meu cachorro azulado. E vai brigar por debarjar a porta, é? Que raiva é essa, velho? Deixe de ódio no coração. E vai brigar por debarjar a porta, é? Passar pela brecha, é, meu? Bora. Vamos lá. Vamos lá.